Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje quero mostrar para vocês como você instalar a galera da Motorola aqui no Moto G60. Caso você já esteja cansado aqui do Google Fotos, não está gostando, você não gosta do Google Fotos, então nesse vídeo quero mostrar para vocês como você instalar a galera da Motorola, beleza? Então vamos lá. Bom galera, aqui embaixo na descrição do vídeo vou deixar o link desse site aqui para vocês entrarem e ao entrar aqui no site você vai descer, que é o site aqui do canal, você vai descer e vai clicar nesse link aqui, link do aplicativo. Você dá um clique nesse link. Pronto. Propaganda que se aparece você fecha. E aí galera, vem para essa tela. Aqui você vai clicar aqui, galera, Moto G8, que serve qualquer smartphone da Motorola. Você dá um clique. Pronto. Aí aqui pessoal, já vai começar o download. No caso não começou porque tem que dar permissão. Aí você fecha aqui essa linguagem de tradução. E agora é só clicar aqui, galera, Motorola. Ok. Clique em ok. Pronto. Já baixou. Aí você pode vir aqui, clicar em abrir. Ou você pode vir aqui na notificação e clicar em abrir. Qualquer um dos dois. Eu vou clicar aqui mesmo nesse. Clique em abrir. Apareceu aqui isso aqui. Configurações do Chrome. Você dá um clique aqui. Configurações. Dá aqui a permissão. Aí você volta. E agora é só clicar em instalar. Aguarda um pouquinho. Que ele vai fazer aqui a instalação do aplicativo. Pronto. Finalizou. Vou clicar em concluído. E olha só pessoal. Está aí a galerinha da Motorola. Já está aqui instalado o nosso smartphone. Eu vou clicar em abrir. Eu vou clicar em abrir. No aplicativo. Aqui ele pede as permissões. Você pode clicar em continuar. Eu vou tirar aqui só contatos. Que nem precisa. Aqui a permissão. Aí eu vou clicar em continuar. Pronto. Clique em ok. E está aí galera. A galera da Motorola. Certo. Aqui no rolo da câmera. Aparece todas as fotos que você vai tirando no seu smartphone pela sua câmera. Aqui nos três tracinhos. Temos algumas opções. Aqui temos álbuns. Aqui ele separa. E mostra todos os álbuns do seu dispositivo. Muito bom isso aqui galera. Ele organiza tudo direitinho. E aqui. Temos vídeo. Ele filtra. E mostra para você. Só os vídeos do seu smartphone. Certo. Por isso que todo mundo gosta dessa galeria. Porque tem opções muito boas. Porque ele separa aqui por álbuns. E é muito bom isso aí galera. Separar aqui por álbuns. Aqui separa tanto o cartão de memória. Do WhatsApp. Separa tudo direitinho aqui. É porque não tem o aplicativo do WhatsApp. Nem isso aqui nesse smartphone. Mas é que ele separa o WhatsApp. Separa todos os álbuns. Aqui direitinho. Como da câmera. Prints. De outro aplicativo. De Gcam. Tudo aqui. Ele separa muito bem. E é por isso que o pessoal gosta demais. Desse aplicativo. Enfim galera. Link na descrição aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui. E até mais. Tchau, tchau.